A gente recebeu uma reclamação de um buraco que toma parte da pista na praia da avenida. O Bruno Protasio está lá e vai mostrar agora o tamanho, literalmente, desse problema. Vamos ao vivo com o Protasio, é isso? Vamos lá, vamos acompanhar. Fala, Prota, isso é um buraco, uma cratera, já vi que já foi sinalizado aí pela própria população, realmente é o cartão postal pra quem entra ou pra quem sai aí da cidade de Maceió, é isso? É isso mesmo, Tiago, já agora é uma cratera aqui na região que precisou ser sinalizada. A gente vai mostrar que aqui é um trecho da Avenida da Paz ainda, caminho da Avenida Assis-Chateaubriand. Olha só o buraco que foi formado aqui. Quando a gente recebeu a foto, ele estava coberto d'água e não tinha esses galhos, sinalizando para os motoristas. A própria população que fez essa sinalização, porque aqui é uma via de alta velocidade, as pessoas vêm numa velocidade maior e se passam aqui, o risco de acidente é enorme. Então, agora os condutores passam pelo outro lado, pela faixa da esquerda, pra continuar a viagem, porque o risco é muito grande. Olha só o tamanho, que a gente já ficou até impressionado quando chegou aqui no local. Buraco muito, mas muito grande. Nós vimos, inclusive, motoristas desviando daqui no momento já bem perto do buraco. E aqui observa que o movimento é muito grande. Já estamos nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, o fluxo de veículos é grande. Olha o caminhão, o que ele vai ter que fazer. Já vim em alta velocidade, teve que reduzir e passar pra faixa da esquerda pra desviar do buraco. Essa sinalização com os galhos, ela é mais efetiva aqui, porque as pessoas observam de longe. Porque o risco, realmente, se não tivesse essa sinalização pros motoristas frearem muito em cima, acabarem caindo por aqui e terem acidentes maiores, era um risco muito grande. Por isso que a gente vai até reforçar a necessidade de um reparo mais imediato ainda hoje. Porque aqui é um fluxo muito intenso de veículos, uma via de alta velocidade. E pra evitarmos acidentes é preciso o reparo e o quanto antes aqui na via. Tiago? Sobre o buraco que mostramos agora há pouco, ao vivo, na avenida Assis-Chateaubriand, a Secretaria Municipal de Estrutura informou que vai enviar uma equipe técnica responsável pela manutenção de vias para realizar a intervenção necessária, tá bom?